Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Você, meu caro ouvinte, que está acompanhando conosco Essa busca pelo entendimento dos valores do Evangelho O entendimento de Jesus como sendo a própria verdade As suas palavras libertadoras A sua luz, o seu amor, o seu acolhimento O exemplo vivo de nossas vidas É o que o autor Pedro de Camargo Estabeleceu como concurso na obra que estamos estudando O livro Em Torno do Mestre Você pode acompanhar conosco Porque nós estamos seguindo capítulo após capítulo É da editora da Federação Espírita Brasileira E hoje nós vamos estudar o capítulo Cujo título chama-se Avareza O avarento, meu caro ouvinte É aquele que não demonstra generosidade Que apresenta apego extremo ao dinheiro E aos bens terrenos E Pedro de Camargo continua ensinando-nos Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui Na verdade essas palavras foram ditas pelo próprio Mestre Jesus E muito bem captada por Lucas Disse o maior expoente da verdade que os homens conhecemos Ele está se referindo a Jesus Vamos elucidar esse verso É do Evangelho de Lucas Em seu capítulo 12 Versículos 13 a 15 E disse-lhe um da multidão Mestre, diz a meu irmão Que reparta comigo a herança Mas ele lhe disse Homem, quem me pôs a mim Por juiz Ou repartidor entre vós? E disse-lhes Acautelai-vos E guardai-vos da avareza Porque a vida de qualquer Não consiste na abundância do que possui Então Pedro de Camargo está se apropriando De uma passagem do Novo Testamento Em que as pessoas estão querendo Colocar Jesus como um mediador Como um juiz Para interferir nas nossas escolhas Quando na verdade ele não está com essa missão Mas sim de alertar-nos com relação ao apego E que os bens que possuímos Não constituem o valor real de nossas vidas E Pedro de Camargo continua Em seguida Para corroborar aquele assertivo Corroborar, meu caro ouvinte Significa confirmar Assertivo A frase que foi dita Propôs a seguinte parábola Aos seus discípulos O caro ouvinte já sabe Que uma parábola É uma história Com fundo moral Que qualquer um de nós Pode se apropriar Em algum nível De um de seus personagens Para tirar grande proveito de ensinamentos As terras de um homem rico Produziram muito fruto E ele discorria consigo Que farei Pois não tenho onde recolher os meus frutos E concluiu Farei isto Derribarei os meus celeiros E o reconstruirei maiores E aí guardarei toda a colheita e os meus bens E em seguida direi Minha alma Tens largos bens em depósito Para longos e dilatados anos Descansa Come Bebe E regala-te Mas Deus disse-lhe Nécio Que significa tolo Esta noite Te exigirão A tua alma E as fazendas que a juntaste Para quem serão? Vamos buscar As diretrizes libertadoras Desta parábola Diretrizes libertadoras Do Evangelho segundo o Espiritismo O capítulo 16 Não se pode servir A Deus e a Mamon O item 14 Desprendimento dos Bens Terrenos Fragmento da mensagem do Espírito Lacordaire Na cidade Constantina em 1863 Venho meus irmãos Meus amigos Trazer-vos o meu óbulo Afim de vos ajudar a avançar Desassombradamente Pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes Nós nos devemos Nós nos devemos uns aos outros Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados Será possível a regeneração O amor aos bens terrenos Constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual Ou seja, um grande obstáculo Pelo apego à posse de tais bens Destruís as vossas faculdades de amar Com as aplicardes Todas as coisas materiais Sejam sinceros Proporciona riqueza e uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres Não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessas cestas de flores Não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa Aliás, que experimenta o homem Que por meio de trabalho honrado e assíduo Ganhou uma fortuna Mas dessa satisfação Muito natural e que Deus aprova A um apego que absorve todos os outros sentimentos E paralisa os impulsos do coração Vai grande distância Tão grande quanto a que separa Da prodigalidade exagerada A sórdida avareza Dois vícios entre os quais Colocou Deus a caridade Santa e salutar virtude Que ensina o rico a dar Sem ostentação Para que o pobre receba Sem baixeza Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família Quer a tenhais ganho com o vosso trabalho Há uma coisa que não deveis esquecer nunca É que tudo promana de Deus Tudo retorna a Deus Nada vos pertence na terra Nem sequer o vosso pobre corpo A morte vos despoja dele Como de todos os bens materiais Sois depositários e não proprietários Não vos iludais Deus vos emprestou Tendes dele os restituir E ele empresta Sob a condição De que o supérfluo Pelo menos Caiba Aos que carecem Do necessário Um dos vossos amigos Vos empresta Certa quantia Por pouco honesto que sejais Fazeste questão E lhe a restituídes Escrupulosamente E lhe ficais agradecido Pois bem Essa a posição De todo homem rico Deus é o amigo celestial Que lhe emprestou a riqueza Não querendo para si Mais do que o amor E o reconhecimento do rico Exige deste, porém Que a seu turno Dê aos pobres Que são Tanto quanto ele Seus filhos Ardente E desvairada Cobiça Despertam Nos vossos corações Os bens Que Deus Vos confiou Já pensastes Quando vos deixais Apegar E moderadamente A uma riqueza Perecível E passageira Como vós mesmos Que um dia Tereis de prestar Contas Ao Senhor Daquilo Que vos Veio dele E Pedro de Camargo Continua Meu caro ouvinte Quanta sabedoria Em tão singela Fábula Ele está se referindo Aquele que Ajuntou em celeiros Os seus bens Para gozar A vida inteira Mas foi surpreendido Com a desencarnação Quão transcendente Lição Nesta frase Tão simples A vida do homem Não consiste Nos bens Que possui Se a longevidade Dependesse Dos cabedais Seria justificável Que o homem Se empenhasse Pelos obter A todo custo Se de outra sorte A felicidade Tivesse Uma relação direta Com as riquezas Compreender-se-ia Que o homem Buscasse conquistá-las Envidando Para isso Seus melhores esforços Mas o fato Indiscutível É que a vida E a felicidade Do homem Felicidade Que outra coisa Não é Senão alegria De viver Independem Dos bens Que ele consegue Obter E amontoar Ora Se as fazendas E os haveres Não asseguram Vida longa Nem venturosa Como se explica A fascinação Que exercem Sobre os homens De onde procede Tanto apego As temporalidades Do século São perguntas Que nós fazemos A nós mesmos Não é Meu caro ouvinte Por que tanto apego Já que isso tudo Material é transitório Jesus responde Vem da avareza E não só aponta A origem de tal Vezânia O que significa Meu caro ouvinte Uma denominação Para as diferentes Perturbações Das faculdades mentais Como adverte Guardai-vos E acautelai-vos De toda Avareza Sim Toda avareza Isto é Das várias Formas Que essa Terrível paixão Assume Dominando O coração Do homem Alexandre Herculano Impressionado Com os diversos Aspectos Do orgulho Então já estamos Vendo aqui Que a avareza Tem origem No orgulho Orgulho E egoísmo Os espíritos Não cansam De nos ensinar As grandes Chagas Da humanidade Orgulho Humano Que serás Tu mais Estúpido Feroz Ou ridículo Então realmente Então realmente Quando nós Nos permitimos A exacerbação Da falsa Superioridade Humana Do apego Da autoridade Das posses E focamos Os nossos Interesses Exclusivamente Na matéria Torna-se Um extremo Deixamos de fazer O uso fruto Natural dela Para nos escravizarmos Com ela Como vamos Abordar Cada um Desses itens Vamos Continuar Refletindo Sobre A avareza Já já No próximo Blob Voltamos A apresentar O programa Obras De Pedro De Camargo Produção E apresentação Moisés Santos Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Com o segundo Bloco Do nosso Programa De hoje E você Que está Acompanhando Conosco Já sabe Que pode Seguir A obra Em torno Do mestre Hoje Nós estamos Estudando Do capítulo A avareza Então Já iniciamos O capítulo Relacionando Essa condição Como sendo O recurso Causador Da própria Desdita Quando nos Escravizamos Aos excessos A falta De generosidade Cujo fundo A origem É o próprio Orgulho Então Essa obra Que é Da Federação Espírita Brasileira Tem por autor Pedro de Camargo Vem nos ajudar A entender Cada vez Mais A origem Do evangelho E Pedro de Camargo Vai continuar Dizendo Pois a avareza Comporta Aqueles Três Qualificativos Quais foram Os três Qualificativos Que foram Mencionados Estupidez Ferocidade E ridículo Condições Em que pode ser Estabelecida Relacionando A avareza A estúpida É aquela É aquela modalidade Sórgida Também deixa De ser Só para não Gastar O que se tem A avareza Ridícula É a do homem Que tem No dinheiro Seu ídolo A sua preocupação Constante E absorvente Empregando Embora No luxo Na ostentação Ou simplesmente Na satisfação Dos seus apetites E caprichos Então Ela é ridícula Quando o homem Esbanja Ou seja Gasta Tudo o que tem Mas só Pensando Em si mesmo A feroz De todas A mais Perniciosa É a avareza Dos Açambarcadores Dos Organizadores De monopólios E Trustes Cuja Ambição E cupidez Desmedidas Não se contentam Com menos Que possuir O mundo Inteiro Ainda que Para tanto Seja Misté Reduzir A miséria Toda a humanidade Outrora Essa avareza Gerou Os conquistadores E os latifúndios Atualmente Ostenta-se Nas grandes Organizações Comerciais E industriais Nas Companhias Nos sindicatos E empresas Poderosas Cus Tentáculos Se alongam Em todas As direções Essa classe De avareza É geralmente Peculiar A homens Inteligentes Ricos Astutos E de alta E de alta Cotação Social Que Que convulsionam O mundo Dando origem As lutas Fratricidas Que por vezes Estendem o negro Véu Da orfandade E da viúvez Sobre milhares De crianças E de mulheres Indefesas É também Obra sua Nos tempos Que correm Os milhões De desocupados Nos países Industriais E as pretensas Superproduções Dos países Agrícolas Vamos Elucidar Estes conceitos Elucidando Conceitos O livro Dos espíritos Da sua terceira Parte Da lei Da igualdade A questão 811 Será possível E já terá existido A igualdade Absoluta Das riquezas Não Nem é possível A isso Se opõe A diversidade Das faculdades E dos caracteres Subpergunta A Há no entanto Homens Que julgam Ser esse O remédio Aos males Da sociedade Que pensais A respeito São Sistemáticos Esses tais Ou ambiciosos Cheios De inveja Não compreendem Que a igualdade Com que sonham Seria a curto prazo Desfeita Pela força Das coisas Combatei O egoísmo Que é a vossa Chaga social E não Corrais Atrás De quimeras Quimeras Significam Ilusões Questão 812 12 Por não ser Possível A igualdade Das riquezas O mesmo Se dará Com o bem-estar Não Mas o bem-estar É relativo E todos Poderiam dele gozar Se se entendessem Convenientemente Porque o verdadeiro O bem-estar Consiste em cada um Empregar o seu tempo Como lhe apraza E não na execução De trabalhos Pelos quais Nenhum gosto Sente Como cada um Tem aptidões Diferentes Nenhum trabalho útil Ficaria por fazer Em tudo Existe o equilíbrio O homem É quem o perturba Se me perguntar Será possível Que todos Se entendam Os homens E se entenderão Quando praticarem A lei de justiça E Pedro Camargo Continua O trabalho Suspenso O legítimo Comércio Que significa Livre troca De produtos Entre as nações Quase de todo Paralisado Graças As odiosas Barreiras Alfandegárias São outros tantos crimes De lesa humanidade Praticados pela avareza Da terceira espécie Isto é A feroz As outras duas formas São mais estados mórbidos Ou doentinhos Da alma A feroz É a que caracteriza A verdadeira avareza Aquelas prejudicam Somente os indivíduos Que as alimentam Ao passo Que os maléficos efeitos Desta A feroz Atingem um raio de ação Considerável E incalculável Mesmo Todavia Os escravizados Por essa cruel paixão São dignos De piedade Vivem Iludidos Agitam-se Como todos os homens Em busca Da sonhada Felicidade Julgam Encontrá-la Na satisfação Dos desejos Na expansão Do egoísmo Cobiçando sempre Vão Alimentando Ambições Que jamais Chegam a ser Satisfeitas Então exatamente O que acontece Quanto mais Nós Encarnados Nos Locupletamos Nos identificamos Nos apegamos Com as necessidades Materiais Ou fazemos Dessas necessidades O supérfluo Criando as necessidades Mais damos Expansões Ao egoísmo As ambições E nunca Se encontra Satisfação Porque a verdadeira Satisfação Está no bem-estar De espírito Se estivermos Resolvidos Conosco mesmo Realizando Nosso gosto Pessoal Realizando aquilo Que está Dentro das Perspectivas Nas nossas Facilitações E aspirações Entretanto A nossa alma Para ser feliz Não precisa Construir Celeiros De proporções Desmesuradas Como fez O rico Da parábola Não precisa Mesmo De um céu Imenso Recamado De sóis Refugentes Basta-lhe Uma nesga Azul Onde brilhe A estrela Do amor Então Onde quer Que estejamos Meu caro ouvinte Se estivermos Bem resolvidos Conosco mesmo Teremos encontrado Aquele reino De Deus Que Jesus Convidou Para cada um De nós Realizar Estabelecer Construir Ele já existe Como forma De semente Então Brilhe A estrela Do amor E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Do mestre Mensagem Do mestre E Jesus Propôs-lhes Uma parábola Dizendo A herdade De um homem Rico Tinha produzido Com abundância E arrazoava Ele entre si Dizendo Que farei Não tenho Onde recolher Os meus frutos E disse Farei isto Derribarei Os meus celeiros E edificarei Outros maiores E ali Recolherei Todas as minhas Novidades E os meus bens E direi A minha alma Alma Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe De Deus E assim Um grande abraço E até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Santores 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 Santores